Velosa classificado na final, primeiro ano de Copa Jurídica e dois destaques do jogo de hoje. O John Jones e o Girafales, conhecido carinhosamente como Gira. Fez um gol para a dona Florinda, comemos um rosto de chumela, levou um buquê de flor. Só que vou começar com o John Jones, que apesar de gol e tudo mais, o que chamou a atenção foi aquela furada que ele deu. Você lembra dessa furada? Mas todo mundo lembra. Você foi vaiado aqui e foi bem alto. Eu queria que você falasse um pouquinho, o que aconteceu na hora que você foi chutar? Perdeu o tempo na bola? Estou jogando meio que no sacrifício, estou com um lado do aqui no entornozinho. E foi meio que inesperado, a bola veio forte, eu não consegui dominar direito, mas avalhei. Adeus, acontece. Depois você fez um gol graças a um passe aí do Gira, você só empurrou, né? O Hamilton tocou a bola pra mim e deu um belo passe, eu agradeço a ele, eu agradeço pelo passe. E o gol é a classificação, né? Era o que a gente mais queria agora, ser campeão. É isso aí. Agora vamos falar com o Girafales aqui também, que os gols. Ele tentou várias a diagonal de churros muito forte. Uma foi na trave, eu dou pra fora e uma entrou. Como é que... você foi errando pra correr na terceira, agora não tem jeito, você errasa na terceira, não tinha jeito. Não, não. Quando você chega aqui no Orola, a perna pesa, a perna pesa. Aí você vai chutar com as forças, né? Na última ali foi na primeira sorte, a perna pesou ali. E é rumo ao Caneco agora? Não, rumo ao Caneco. Você vai brigar com sua posição no titular? Vou. Porque nos últimos jogos foi contestado e tal. É, agora... Agora dá uma melhorada, acho que o professor Griffin lá vai dar uma oportunidade. Ah, o Peter, o Peter tá fazendo um bom trabalho aí, vocês estavam valendo bem o trabalho. Falhou na última parte. Vocês estão sentindo a mão do técnico aí nas partidas, nos treinos? Não, acho que é. Tem a mão do técnico, mas o coletivo mesmo, o coletivo que foge. Beleza, é isso aí, gente. Valeu, parabéns pela vitória. E o final nos espera, né? Claro, certo.